Oi gente, WillFantastic aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Depois de muito tempo, eu decidi trazer uma gameplay com Cacto. O Cacto foi um personagem que um dos apoiadores sugestionou para eu jogar. Então, Tony Michael de Holanda, esse vídeo é para você, meu querido. Ele que estava pedindo aí, né, há bastante tempo, o vídeo de Cacto, então eu falei, por que não? E foi uma das gameplays que eu estava quase zerando o personagem, ou seja, indo para Grão Mestre 5, que é o level máximo. E sim, pessoal, podem e devem usar a build que eu estou utilizando neste vídeo. Sinceramente, pra mim, é a melhor. Principalmente o caso do perk de Batata Mina, quando você dá crítico. O Cacto é um excelente personagem, se bem que eu não curto muito a mecânica nova dele, eu prefiro a do GW2. Mas é isso, né, não temos o que reclamar. Bom, vou deixar vocês com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E muito obrigado aos apoiadores do canal, vocês não sabem o quanto de força vocês dão para o canal. Sério, muito obrigado mesmo. Então, valeu, falou, genóis. E não se esqueçam, entre no Flow comigo. 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 E não se esqueçam, entre no PlaymRO. E não se esqueçam, entre no Flow comigo. O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.